Música Volta aí games, de volta aí galera, dessa vez eu venho trazendo pra vocês os times brasileiros do FIFA 19 Cara, sério, se era pra eles ter deixado o brasileirão do jeito que tá mano, era melhor eles nem ter trazido o brasileirão Uma, que os times que são exclusivos do PES não estão no FIFA, que são eles? É o Palmeiras, o São Paulo, Flamengo, Vasco e Corinthians, esses 5 times não estão no FIFA E os que estão, olha o jeito que tava América Mineiro Abra, Ciro, Armeira, Lodeiro, Meirson, Das Freitas, Parrela, Guevara, Fildeiras, Ardaújo e Alminxa Manos, olha os nomes dos malucos Acredito que não tem nenhum jogador existente na face da terra que tem um nome desses Depois temos o Atlético Mineiro com Cabral, Corria, Catarino, Valpassos, Esler, Cruzeiro, Dourado, Pombeira, Acunha, Farinha e Bereta Mano É, gurizada Atlético Paranaense Anibão, Diniz, Tramontinaldo, Figueiredo, Corraldo, Botelho, Comprins, Conteira, Maceira, Melo e Gameira No Bahia Magela, Freitinho, Pirizinho Pirizinho, mano Que isso Zanon Padilisco Paneira Piodão Mendes Gesser Louro E da Bruma Botafogo Selva Quigro ali Formosandrinho Burnabão Bardinho Triano Edivaldisco Caeiro Carvalinho Serra Laforticinho E Reis No Ceará, Prestes, Daineiro, Milassar, Nascimentardo, Alessinito, Bembosta, Simões, Menseiros, Goiteira, Reitosa e Fatinhas. Chapecoense. No Grêmio, Time do Coração, olha os jogadores. Mirazar, Vidigal, Cabrais, Nideiro, Mascarinhas, Sepa, Everticinho, Chiamuleira, Tocheto, Pras e Anjos. Meu Deus, olha o Inter. Prestão, Chamuloira, Andradaldo, Cairinho, Gasolisco, Fontoira, Pecinho, Cointra, Lobateiro, Selanova, Formido. Paraná Clube. Beça, Leal, Abranches, Paulo Letinho, Barnisco, Anibal, Moutinho, Cachoeira, Dinisco, Damasto e Cacheira. Santos. Boa Santos. Pais, Edrada, Basteirinho, Júnior, Moscato, Silvozinho, Vieiro Dinho, Paulino, Sá e Faria. No esporte, Silvieiro, Jarinhazo, Souza, Peixe, Denho, Júnior, Torres, Frandeira, Parrela, Cildinho e Deazeiro. E no Vitória, Lodeira, Caldeirinha, Maideira, Zonta, Pimenticinho, Jorginson, Victildinho, Nunson, Pombachinho, Almeim e Traeira Lopes. Cara, é isso aí os times, tá ligado? Só que, manos, não é querer denegrir a imagem do jogo nem nada, mas isso aí é uma calamidade, tá ligado? Tanto no PES como no FIFA, que no PES tem todos os times, mas tem alguns que estão com os nomes zoados também, mais ou menos, como isso. Porém, no PES, cara, tu pode editar, tu pode colocar option file. No FIFA, velho, não tem a opção, tá ligado? Infelizmente, não tem. Editar times. A gente ia, vamos ver aqui, ó. Escalações. Grêmio. Não tem o que fazer, mano. Infelizmente, não tem. Criar jogador. Cara, de repente, criando jogador, só que não tem como colocar num time, deixa eu ver. Time Grêmio, mas não sei, cara, não sei se ele ficaria no time do Grêmio. A gente teria que criar jogador pro jogador e não tem como transferir os jogadores, tipo, tirar aqueles ali, entendeu? Por exemplo, tá, entramos aqui em editar times. Redefinir elencos, download de atualizações, transferência de clubes, escalações. A última, a única opção seria escalações. Entramos em escalações, a gente só pode editar exatamente a escalação, velho. Não tem como alterar os jogadores, nada. Não tem como tirar o jogador, colocar o jogador. Nova escalação. A gente pode criar uma escalação apenas. Não tem como alterar os jogadores, entende? Mas, então, galera, quem tinha dúvidas de como tá o Brasileirão, se vocês querem comprar o FIFA pensando, pô, quero jogar com o meu Grêmio, quero jogar com o meu Santos, com o meu São Paulo, ou sei lá, Corinthians e Flamengo, que não tem. Mano, esquece que não vai valer a pena, tá ligado? Mas, se vocês querem jogar Champions League, tem aqui a Champions League completinha. E lembrando, se vocês não garantiram o FIFA de vocês, tem desconto na EGS Canoas. Se vocês entrarem em contato e informarem que estão comprando, sendo indicados pelo canal no Tag Games. O link vai estar aqui embaixo do Instagram e o Facebook deles. E o WhatsApp também, que vocês podem falar diretamente com eles aqui abaixo. EGS Canoas, o nome da loja. Beleza, galera? Vamos tentar bater aí os 500 likes nesse vídeo. E também não se esqueçam de se inscrever no canal. Vai ter bastante vídeo de FIFA e também de PES aqui no canal. Lembrando que amanhã, provavelmente amanhã, eu já estarei trazendo um vídeo do modo carreira no FIFA. Que é o segundo episódio do nosso novo modo carreira com o time da Lazio. Beleza, galera? Então é isso aí. Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho